Este procedimento, recebido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, marca o fim dos processos físicos na instituição. O processo judicial eletrônico entrou de forma gradual. Há oito anos, o MP teve que se adaptar para eliminar pilhas de processos, que além de ocupar espaços, eram um símbolo de lentidão na justiça. Foram diversos desafios, ações de treinamento, ferramentas e novos sistemas. Com o lançamento do Nelgab em junho de 2019, foi possível pela primeira vez integrar ações de membros e servidores em uma única plataforma. Além de eliminar o uso do papel, o PJE traz mais agilidade na tramitação dos processos e mais controle e segurança das ações, que podem ser acessadas a qualquer momento, transformando a justiça em um cenário mais transparente e eficaz, com benefícios diretos para a sociedade. Atualmente, tramitam no MPDFT 772 mil processos eletrônicos e já foram realizadas mais de 3 milhões de manifestações. A média é de quase 6 mil manifestações por dia. Com o esforço de todos os integrantes da instituição, fechamos mais um ciclo. Com a digitalização do último processo físico, entramos na era 100% digital.